O encontro com Giuseppe e o surgimento de Anitta Os farroupilhas, entre eles Giuseppe Garibaldi, chegaram à Laguna em julho de 1839. Para conhecê-los, Aninha foi até à missa celebrada para recebê-los. As diferenças ideológicas com o paroco local e o infeliz casamento haviam afastado Aninha da igreja. Em 29 de julho de 1839, foi declarada a independência da República Catarinense. Naquele ano, Garibaldi encontrou-se com Aninha. As memórias desse primeiro contato foram registradas pelo próprio italiano, que ao visitar um habitante local, encontrou-se com a brasileira. Na despedida, teria dito A pouca familiaridade com a língua portuguesa fez com que Aninha passasse a ser chamada de Anitta, por aquele que se tornaria o pai dos seus filhos e seu companheiro até a morte. A imagem é uma gravura de Eduardo Mantânia, do primeiro encontro de Garibaldi e Anitta. A figura foi reproduzida do livro Una Rosa Peranita, e o tributo da România a Anitta Garibaldi.